Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.Car Meus queridos, estamos com mais um vídeo aí do Astra, rapaziada, que saudade do Astra, né? Mas hoje estamos no segundo vídeo dele, da reforma dele, da pintura aí, hoje nós estamos na fase do Primer, passando o Primer, então um prato ali na funilaria, vocês dão um prato na funilaria antes, acabem com o Primer, e vocês vão estar acompanhando, tá bem legal só esse vídeo, tá mostrando os detalhes ali, que tá acontecendo com o carro, tá bem bacana. A gente vai ter, acho que, se não me engano, os três vídeos, né? Esse é o segundo, o terceiro já é a fase da pintura, ó, o carro vai ficar pronto, hein galera? O próximo vídeo vai ser a fase da pintura, e aí a montagem, né? A montagem das peças e tal, a gente vai mostrar como ficou, terminando isso daí, ele vai pra estética, né? Onde vai dar uma geral por dentro, tirar todos os pós, porque ele fica lixando, como a gente vai pro carro, a gente tá tudo de pó, né? Então vai limpar tudo por dentro, deixar legalzinho, porque por fora ele já vai estar lindão, né? E aí a gente monta as rodas, e tem mais um acessorinho, umas coisinhas, bobinhas com a pão que eu já comprei, já tá em casa guardado, e o bichão tá pronto pra ir pros encontros, né? Não vejo a hora galera, mas é um processo demorado, né? Pra vocês não vai ser tão demorado, porque esse vídeo que eu vou tá soltando, o segundo vídeo, já vai tá aí encaminhando pra pintura, ou já vai ter terminado a pintura, né? Então pra vocês não vai ser tão demorado, mas pra eu aqui já tá aí nessa fase aí de um mês, um mês e meio. É isso aí galera, vamos lá acompanhar esse vídeo que tá muito bacana, não se esquece de dar aquele like, compartilhar e comentar, ver o que vocês estão achando aí galera, se você tá gostando ou não, agradeço muito ao Ale, né? O capricho dele aí, o esforço dele que tá fazendo, deixar o nosso astra zerado para os encontros, tá? Ele tá ajudando bastante aí galera, ele tá vendo os pequenos detalhes, resolvendo, arrumando, pro nosso astra ficar zerado, né? Às vezes a gente não dá muita ênfase pros pequenos detalhes, mas é eles que fazem a diferença, né? É uma borrachinha ali, um acabamentinho ali, colar um negocinho ali, essas pequeninhas coisas que vai num todo o cara bater o olho e falar uau, o carro tá zerado. Isso aí galera, fiquem com o vídeo, fui! Tchau! 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 Já fez esse processo também E logo logo já está finalizando A parte da funilaria Legal, tem o capô também Vamos mostrar o capô para a galera Olha pessoal, aqui o outro lado Também que foi feito, estava trincado Da porta direita e da esquerda também Estava com trinco E aí foi feito também aqui na coluna da porta Aqui é o capô Está bem amassado, bastante material Tinha bastante material, né? Tirou o material, puxou com a spotter Aqui também tirou os trinco Tirou o excesso de material Aqui não tinha amassado, né? Mais excesso de material mesmo Aqui só no primer vai resolver E aí vai lixar o capô inteiro, galera E aí depois aplica o primer E aí manda a bala Olha, já tem umas partes que foram pintadas aqui com o primer O teto também foi, que está coberto aqui Mas também tem Já foi feito o teto As laterais E aí está mexendo na porta Depois está aplicando aí Rapaziada Agora a gente vai pegar a parte aqui, ó Estou mostrando para vocês que vai dar o primer Olha só que legal Aqui no para-choque já foi dado O fundo, né? O famoso primer Primer ou primer? Primer, né? Olha só o para-choque traseiro Fica bonitão o nosso astra, hein, galera? Aqui já é o aero fole Tudo sendo preparado para pintura A caranga aqui Estou mostrando Ali fazendo a pintura O capô já está 100% a feilaria Já está preparado, já pronto Já lixou Já tirou todo o excesso de material Já está pronto Para aplicação do primer E aqui agora vai estar aplicando aqui no lateral As outras peças estão aqui também Auto-freeze Tudo já com primer Tudo já ficando no esquema Para pintura, galera É isso aí, galera Vou encerrando por aqui Fica com o clipe aí Da pintura O Alê passando o prime aí Obrigado a todos Fiquem atentos Que a gente vai para o próximo vídeo Que vai ser a pintura E a montagem das peças aí Mostrando a finalização do astro Vai ser bem legal, galera Fiquem com o vídeo aí Obrigado a todos Não esquece de dar aquele like Compartilhar aí Deixe seu comentário É bem importante para nós Saber o que você está achando Do nosso astro, tá galera É isso aí Bora lá para o clipe Que está muito legal Vamos ver essa Não digo pintura, né Mas passando o primer aí Nas peças Vai ser bem legal Fiquem com o vídeo, galera Abração E até mais Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL